Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, para você que nos dá o privilégio da sua companhia de todas as noites, de segunda a sexta-feira, está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23, das 19h às 19h30, com o resumo das informações da nossa região, da cidade, os principais fatos do Brasil e do mundo, por que não? Você junto nos ajudando a construir cada dia um programa melhor. E atenção, amanhã tem operação arrastão da limpeza, talvez seja uma das mais abrangentes operações que acontece durante o ano, porque são mais de 60 bairros que serão atendidos na região oeste da cidade, que fica ali na região da Vila São Sebastião, Jardim Martins, nós vamos passar detalhadamente os 61 bairros que serão atendidos durante essa operação que acontece amanhã. É uma operação realmente muito importante. Outros temas também a gente aborda para você aqui no JR23, calor e chuva é uma combinação perfeita para o mosquito da dengue. E aí a preocupação aumenta, já que nós temos aí essa época do ano também agora agravando com toda essa situação dos casos, com muitas chuvas, e nós temos aí essa preocupação durante o ano todo. Vamos falar desse assunto agora também no JR23. E no Mundo da Bola, o Campeonato Brasileiro abre a sua 35ª rodada, 35ª rodada, começando hoje com o Corinthians em campo na 35ª rodada. São 38, então é agora a reta final da competição, o Corinthians que ainda precisa de vitórias para afastar de vez o perigo da zona da degola, e até quem sabe, nas últimas rodadas, né, ou na última rodada, brigar por uma classificação na Sul-Americana. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no JR23. Vamos fazer o seguinte, uma pausa rapidinho, menos de um minuto, e já 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 está de volta com o JR23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. Vamos falar agora sobre prestação de serviços. Isso é muito importante. É um dos projetos que deu certo na cidade e faz aí, é claro, um serviço realmente importante, que é o arrastão da limpeza. Talvez essa é uma das regiões onde se tem o maior número de bairros a serem atendidos. Estou falando da região oeste da cidade. Ali na região da Vila São Sebastião, Vila Pedicone, que margeiam também a rodovia Cândido Portinari, bairro São Joaquim, Santa Helena. Já já nós vamos passar os bairros por completo para você que nos acompanha no JR23. O arrastão da limpeza, ele vai atender 61 bairros nesse sábado. O trabalho começa a partir das sete e meia da manhã com os caminhões percorrendo as ruas. Aí vem a orientação da Secretaria de Meio Ambiente para que as pessoas façam a separação prévia do que desejar descartar e deixem a calçada antes dos caminhões passarem. É uma dica, uma orientação muito importante é que as pessoas, será que eles batem, entram na minha casa? Não, ninguém entra na sua casa. Você tem que tirar o que você vai descartar, deixar na calçada de um dia para o outro. Deixa agora já nessa noite de sexta-feira ou mesmo no comecinho, antes das sete da manhã, quando os caminhões passam fazendo todo o trabalho de recolhimento. Lembrando que essa operação, até o mês de outubro, até o mês passado, são várias operações, isso acontece sempre ao final de cada mês. Até outubro, mais de 233 toneladas de materiais foram retirados nas operações mensais deste ano. Vão passar, eu sei que é um pouco extenso, são 61 bairros, mas é importante porque abrange muitas regiões e audiência também do JR23. Tem lá Recanto Bom Jardim, Chácara Morada do Sol, Chácara Ouro Verde, Jardim Simões, Elinda Parque Florestal, Residencial Pérez Elias, Esmeralda e Prolongamento, no Distrito Industrial Onofre Jacomete, Distrito Industrial Antônio Della Torre, no Vilagem Santa Georgina, Polo Industrial Abílio Nogueira, Polo Industrial Amazonas, no Polo Industrial São Bernardo, no Residencial Itapuã, pode tirar a tarja aí, ô Vitor Hugo, é isso, agora sim, Vila Santa Helena, Residencial Bosque dos Anjicos, São Joaquim, Resende, Pedigone, Piratininga, Jardim Dermínio, Santa Efigênia, São Gabriel, Residencial Santa Maria, Santa Clara, Bom Sucesso, Copacabana, Residencial Júlio Delia, Chácara São Paulo. Essa é só a primeira página, você vê o tanto de bairro que vai ser atendido. Vamos virar a página do JR23, tem mais 31 bairros que serão atendidos nessa operação, a arrastão da limpeza. Jardim São Paulo, Residencial São Paulo 1 e 2, Sim Saúde, Rubi, Jardim Estefani, Santa Anitta, Pérola, Tangará, Adriano Ferreira, Jacinto Nery, Paulo Henrique, Conjunto Antônio de Pádua, Anitta, Jardim Palmeiras, Engenho Queimado, ainda também na Chácara Engenho Queimado, Palermo, Palermo City, Pulicano, João Liporoni, Világio Mundo Novo, Jardim Meireles, Martins e Prolongamento, Eldorado, Paulo Ayquete, Continental, a própria Vila São Sebastião, Novo Centro, Jardim Marília, Parque Vitória Régia e Vila Pandolfo. Tem algumas pessoas que acompanham, pode voltar pra cá, esses são os bairros que serão atendidos aí na operação, a arrastão da limpeza. Tantos bairros na cidade, né, que tem algumas pessoas, uma vez eu encontrei um telespectador, Poxa vida, eu nem sabia que tinha tantos bairros assim, alguns nomes que as pessoas até nem conhecem, né, mas tá aí, são 61 bairros que serão atendidos nessa operação, nesse sabadão. Paralelo ao trabalho que é feito, né, de limpeza, de recolhimento desses entulhos, desses inservíveis, que muitas vezes são jogados em locais onde não se deve e acabam acumulando água. E nós estamos vivendo um período realmente propício pro mosquito da dengue, que é calor e chuva. E aí vem a preocupação ainda mais intensa, veja só. O período mais chuvoso do ano está chegando em grande parte do país. E o maior acúmulo de água é propício para a larva virar o mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, chikungunha e zika vírus. Nós temos identificado, sim, este ano, um aumento de casos de dengue acima do que foi reportado em 2022. E não só isso, mas também temos observado uma tendência de aumento de casos acima daquele que é esperado para esse período, que é um período não sazional. Segundo o Ministério da Saúde, os principais criadouros do mosquito, quase 40%, são as caixas d'água e tambores. Em seguida estão vasos de plantas, garrafas, calhas, lajes e até plantas, como bromélias. Já pneus e outros lixos que podem ser recolhidos respondem por quase 24%. Apesar da maior preocupação com o período de chuvas, os ovos do Aedes aegypti sobrevivem também no ambiente seco por até um ano. Medindo meio milímetro, eles ainda são difíceis de serem visualizados. Por isso, o Ministério da Saúde destaca a importância de manter a vigilância sempre. E em caso de sintomas da dengue, é importante buscar ajuda médica o quanto antes. Eu queria alertar a população para procurar as unidades básicas de saúde quando apresentarem febre alta, dores no corpo, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, se aparecerem manchas no corpo também. E esses são todos sintomas que são muito sugestivos. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, né? Porque o verão vem aí e é claro que a dengue também. Sete horas e onze minutos falando em mudanças do clima, né? Chuva, calor. Nós temos também aí essa onda de calor intenso que vem despertando a necessidade de algumas providências. Por exemplo, ar-condicionado, ventiladores nas escolas, também nas unidades de saúde. E tem também a preocupação com aquelas pessoas que trabalham na rua. Tem o contato direto aí e ficam praticamente o dia todo em contato com o sol, né? E aí o que acontece, meu amigo? É claro, sempre uma preocupação muito grande. Isso tem também sido colocado em pauta. Vamos ver. Um trabalho cansativo, muitos quilômetros percorridos por dia. É o serviço fundamental de manter as ruas limpas, mesmo nos dias mais quentes do ano. Valdirene e Elissandra trabalham com limpeza pública há 10 anos e contam como estão lidando com o calorão deste ano. A gente toma o café da manhã, o lanche das 10, né? E vem o almoço. Tem que ser comida mais leve, né? Mas cada dia que o passo está pior, sou muito fã de água, mas tem que tomar água, hein? Ah, faz chuburro de água. Neste período de seca e ondas de calor, a entidade responsável pela limpeza pública do Distrito Federal distribui protetor solar, labial, soro fisiológico e equipamentos obrigatórios de proteção individual, como uniformes de manga longa, bonés e touca. São medidas para, pelo menos, minimizar o estresse térmico, que afeta bastante os funcionários. De vez em quando eles dão uma parada para beber água, para repor protetor solar na pele, para dar uma descansada também, porque nesse período de calor eles ficam muito mais cansados, né? E aí essas medidas vão ajudando a concluir o serviço, porque realmente é uma atividade essencial e não pode parar, né? O chamado estresse térmico afeta os trabalhadores quando a temperatura ambiente fica acima dos 35 graus Celsius, especialmente em locais de alta umidade. O resultado pode ser o comprometimento de funções fisiológicas. As pessoas têm que ter em mente que isso vai fazer parte da nossa rotina, especial no contexto em que os esforços para você diminuir, limitar a temperatura global em menos de 1,5 graus Celsius estão sendo insuficientes. Trabalhadores independentes, como entregadores de aplicativos e motoristas, são os dos mais prejudicados pelo estresse térmico, mas geralmente não contam com o apoio das empresas. Por isso, além de cobrar os empresários, sindicatos, moradores e comerciantes vêm ajudando quem precisa estar nas ruas nos períodos mais quentes. A ideia é de achar pontos de água para os companheiros, para que os companheiros e companheiras, entregadores, trabalhadores do aplicativo que estão aí o dia todo na rua, possam se hidratar da maneira correta. E no próximo bloco tem mais informações também sobre saúde. Fique ligado, o JR23 volta em instantes. Fique ligado, o JR23 volta em instantes. Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor De volta com o JR23 e ainda falando em saúde Falamos muito sobre os problemas devido a falta de leitos na nossa região Não só na nossa região, mas em todo o Estado de São Paulo Números foram divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo Pode colocar as imagens na tela De regionalização da saúde No total foram abertos 470 leitos de psiquiatria 318 de clínica médica 152 de clínica cirúrgica Leitos de UTI pediátrica e UTI geral Somados totalizam 173 Outras especialidades contempladas com novos leitos Foram pediatria, pneumologia, obstetrícia e para transplante de medula Apenas em unidades administradas pela Secretaria O Estado investiu R$ 359.400.000 até o mês passado Este valor foi destinado ao custeio da abertura de leitos em 13 unidades Aqui na região de Franca falamos muito sobre isso E há ainda a necessidade também da abertura de mais leitos Para acompanhar a demanda de pacientes 7 e 19 Mês de novembro, campanha de alerta em relação à saúde do homem E agora um dado realmente preocupante relacionado ao câncer de próstata A cada 38 minutos, um homem morre Alterações na saída da urina Esse foi o sintoma que alertou o Zinho de 63 anos De que alguma coisa no corpo dele não estava funcionando bem E que ele precisava buscar por atendimento médico Com 50 anos, eu estava urinando pouco A noite eu acordava e urinava um pouquinho só Aí eu me senti, eu senti algo errado Aí eu procurei o urologista, não dá como particular E foi diagnosticado o câncer de próstata O câncer de próstata não necessariamente apresenta sintomas Assim como explica esse urologista Ele pode manifestar sintomas da próstata E não necessariamente sintomas de câncer de próstata Então sintomas prostáticos Dificuldade para urinar Acordar à noite várias vezes para urinar O esforço miccional A sensação de que sobrou um restinho de urina Quando termina de urinar Tudo isso são sintomas prostáticos Mas o câncer de próstata inicial Ele não manifesta nenhum sintoma Quando os sintomas já começam a aparecer 95% dos tumores já estão em fase avançada O que dificulta muito o tratamento E uma possível cura Por isso a campanha do Novembro Azul Se faz extremamente necessária Chamando a atenção dos homens Para os cuidados diários com o corpo E principalmente a saúde O câncer de próstata é considerado Um dos mais incidentes em todo o país De acordo com o Instituto Nacional do Câncer São estimados mais de 71 mil novos casos De 2023 a 2025 Por isso o Zinho faz o alerta Para todos os homens se cuidarem Se você deixar para depois O doutor estava falando comigo Doutor Daniel Pode atingir o osso E vai abrangindo, fica pior Prevenção sempre 7 horas e 21 minutos Intervalo rápido Na sequência a gente fala sobre O esporte e abertura Da antepenúltima rodada do Brasileirão Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca É mais segura O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 O Corinthians enfrenta a equipe do Bahia nesta sexta-feira pelo Brasileirão Jogo importante, um duelo praticamente confronto direto Porque as duas equipes estão muito preocupadas com a zona da degola O preparador físico do Corinthians, o Diego Linhares Comentou sobre a importância dessa data FIFA E o trabalho que foi feito nesse período em que as equipes não tiveram jogos Na data FIFA, no primeiro momento da primeira semana O equilíbrio das cargas, equilibrando quem vinha jogando a sequência de jogos que nós tivemos Equilibrando as cargas com quem não vinha jogando Então nessa primeira semana a gente buscou fazer isso Progredindo com os trabalhos já sendo feitos em cima do modelo de trabalho do professor humano E na segunda semana progredindo também com o trabalho Com os processos já feitos aqui no núcleo de performance do Corinthians Sim, a gente aproveitou esse primeiro momento da data FIFA justamente pra fazer esse ajuste Um ajuste individualizado Pra que a gente possa ter os atletas na sua totalidade em grandes condições Nesses quatro últimos jogos brasileiros É isso aí, abertura da rodada com Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro Rodada que continua no finalzão de semana O Palmeiras terá o difícil duelo também neste final de semana Afinal de contas, segue na briga pela conquista do título Pode colocar as imagens, vamos lá É claro, enquanto a gente passa as informações A equipe do Verdão hoje lidera a competição E o desafio do final de semana, no domingo, será contra a equipe do Fortaleza Obviamente, o Palmeiras vai com tudo em busca da vitória Tá agora focado também na disputa pelo título da competição Mas jovens atletas como o Vanderlan Que foi convocado pela seleção pré-olímpica Que fez treinamentos durante esse período da data FIFA Falou sobre essa nova experiência Mas já virou a chavinha, né Vanderlan? Foi um momento muito emocionante pra mim, né? Pra minha família Acho que o sonho de todo jogador profissional brasileiro É um dia ser convocado pra seleção brasileira Então eu não sonho de criança Meu, da minha família Então quando eu fiquei sabendo da notícia Fiquei muito emocionado O período de treino foi muito bom Consegui aprender bastante Um pouco, um estilo diferente Então é muito variado os treinos Essas coisas, muito diferente Então eu consegui aprender bastante A galera me recebeu super bem Muito feliz pela oportunidade E espero voltar mais vezes Pra mim o treino é o jogo Então treino como eu jogo E quando eu entrei no jogo ali Tive a oportunidade de conseguir dar um belo drible Acertar a assistência pro Rony Voltar, ajudar o Rony a voltar a marcar gols Que é importante também E isso é um mérito de toda a equipe Não é só meu, não só do Rony A gente trabalha todos os dias duro Pra quando aparecer a oportunidade A gente conseguir ajudar dentro de campo É isso aí O Santos também tem um duelo dificílimo Nesta rodada do final de semana Enfrenta nada mais, nada menos Do que a equipe do Botafogo A equipe do Peixe Que vem aí de uma sequência de vitórias Até importante Vai em busca de mais um resultado positivo Já visando aí a fuga Digamos assim Da zona de rebaixamento Na contramão O Botafogo Que teve gordura pra queimar E agora já queimou demais Tá atrás do Palmeiras Na vice-liderança da competição E quer aí ficar com o título A equipe do Botafogo Vamos fazer o seguinte Vamos colocar na tela agora a arte Que a gente já passa por completa A rodada do finalzão de semana Tá aí ó Corinthians e Bahia hoje Começando então Abrindo a rodada Do Campeonato Brasileiro Aí teremos no sabadão Amanhã Atlético e Vascuragama Também no sábado Nove da noite Fluminense e Curitiba Depois a rodada continua no domingo Com o Botafogo e Santos Atlético Mineiro e Grêmio A equipe do São Paulo Jogando contra o Cuiabá O América Mineiro Encarando o Flamengo O América que já tá rebaixado O Fortaleza Pega a equipe do Palmeiras A equipe do Internacional Joga contra o Red Bull Bregantino E aí na segunda-feira Olha que choque hein Goiás e Cruzeiro Jogo dos desesperados Digamos assim Porque o Cruzeiro também Tá tentando fugir da zona da degola E o Goiás também Tentando escapar Da zona de rebaixamento Essa rodada Antepenúltima rodada Do Brasileirão Já pensando no ano que vem Já saíram os grupos do Paulistão Pra você que é apaixonado Pelo mundo da bola Obviamente que isso já foi anunciado Alguns dias A gente traz pra você E é claro vai falar muito também Sobre o Paulistão Aí ó Grupo A Dizem que o grupo A É o mais fraco né Você concorda Vitoru? Santos, Ituano, Santo André E Portuguesa Do outro lado tem o grupo B Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta O grupo C Com Corinthians, Bragantino, Mirassol E Inter de Limeira Considerado aí um dos grupos fortes né Corinthians, Bragantino, Mirassol Que vem fazendo também Uma boa temporada São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino Fechando aí o grupo D Do Paulistão 2024 Que começa também é claro Agitando a temporada Já do ano que vem Vamos esperar acabar o ano primeiro né Depois a gente fala também Mais detalhes do Do que vem por aí No Paulistão Final de programa Final de JRE 23 Final de semana Prolongado pra muita gente aqui em Franca Já que nós temos aí o aniversário Da cidade Mas na segunda-feira Nós estaremos aqui no JRE 23 Sete da noite Tá na boca do povo Tá na palma da mão A gente se encontra Bom fim de semana Tchau Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Música Música Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta no Cicred.